O bonde tá formando, esse sede, Júnior Cigano, lado a lado NMA, o bicho vai pegar NMA, o bicho vai pegar O SC vai pegar você O SC vai pegar você O SC Eu sou o SC, te quero alivar, você te um dia tá pro terror Eu tá pro terror E aí? No outro, tá bom, não tem ideia Eu sou o SC, te formando um cigano É Júnior Cigano, pra cima O SC, me pega você O SC, vai O SC, me pega você O SC Eu sou a exigir, eu deixo passar Não tenho dúvida de boa turma lá Com mais de prazer, não vou te falar Eu fico quieto, não sou pra buscar Não sou pra buscar Pra cima O SC, me pega você O SC, vai O SC, me pega você O SC, vai UFC, 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 UFC L.A.A.A. Audio� Jones L.A.A.S WAIohn L.A.I.N-A L.A.A. L.A.S WAIRA U.F.E.L.A Vai ser cada ser U.F.E.C U بين O UFC vai pegar você O UFC Eu sou o UFC, te devolivou Você tinha um dinheiro, eu tô com o terror Eu tô com o terror Lua, se tá bom, não tem gana Eu sou o UFC, te devolvo com o cigano É Júnior Cigano, pra cima O UFC vai pegar você O UFC O UFC Pega você O UFC Eu sou o ex-fit, não deixo passar Não tenho vontade, vou atropelar Não há de fazer, não tenho que falar Eu vim do grito, não sou conquistado Não sou conquistado É a pena O UFC Pega você O UFC Lua, se tá bom, não tem gana O UFC Pega você O UFC 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 O UFC